Primeiro, é uma grande oportunidade, a gente sabe da responsabilidade que é treinar o Grêmio, de forma interina ou não, treinar o Grêmio é uma grande responsabilidade. Então, a direção já conhece o meu trabalho há quatro anos e há quatro temporadas trabalhando aqui, já pude fazer a função de treinador da equipe de transição, fui também treinador interino em outro momento, e a gente conversou bastante, a direção, eu com os atletas, sobre esse momento que representa para o clube, é importante voltar a vencer, voltar a jogar bem, a gente sabe das dificuldades que foi nos últimos jogos, mas acima de tudo eu me sinto muito confiante que posso colaborar com esse processo, porque temos um grupo muito qualificado, uns atletas extremamente profissionais, todo mundo muito ciente do momento que nós estamos passando, e principalmente que nós vamos, a partir de hoje, dar uma volta por cima e voltar a vencer. Eu acho que é muito importante a gente sempre montar uma equipe equilibrada, jovens, jogadores mais experientes, time que tenha dentro das fases do jogo um equilíbrio, então eu acredito que é muito importante atacar com equilíbrio, defender com equilíbrio, ter transições com equilíbrio, ter uma bola parada forte, que bola parada define jogo, e eu estou pensando jogo a jogo, a gente não pode ficar olhando para o futuro, a gente tem que viver o presente, tem que viver o jogo do Palmeiras, o foco total é nisso, e eu conheço os meninos muito bem, sei onde cada um rende melhor, sei também, consigo ver, por já ter experiência de muitos anos trabalhando com alguns deles, quem está no momento melhor, porque futebol é o momento, e também agora, nesses últimos tempos, tive a oportunidade de trabalhar com alguns atletas que já estão no clube há mais tempo, e por isso que eu falo, nós vamos sempre oportunizar e escalar para jogar quem está melhor no momento, esse é o objetivo sempre. Tenho autonomia para executar e fazer qualquer mudança, buscando a melhor performance da equipe, buscando vencer jogos, que é o nosso objetivo, e acima de tudo, como eu falei antes, conheço muito bem o grupo de atletas, e principalmente acredito que algumas mudanças, ou uma ou outra mudança, sempre é importante, porque o time não vinha tendo uma performance como gostaria, a nível de resultado, em alguns momentos do jogo, com certeza, o Grêmio tinha bons momentos, porém o resultado não veio. Então, eu também não posso chegar aqui, num dia e no outro, mudar 11 jogadores. Eu falo brincando às vezes, mas é verdade, a gente não está jogando um jogo de videogame, alguma coisa que sai trocando o jogador e bota outro, e achando que vai tudo acontecer sem treinamento, sem conversa, sem se preparar. Então, com certeza, vai ter mudanças para o próximo jogo, mas algumas mudanças são em cima de sistema tático, em forma de marcar, em forma de atacar também. Então, é importante a gente entender que as mudanças, elas não são feitas só por peças, também são feitas por estratégia, por forma de marcar, com encaixes de marcação, isso tudo também vai colaborar para o Grêmio buscar um resultado.